Doutor, gostaria de dizer alguma coisa no final do seu depoimento? Não, apenas lamentar essa situação que foi criada, na minha opinião, porque o Ministério Público não tem uma visão clara de como se desenvolve a relação do direito civil. E aí confundiu um pouco essa situação, a razão pela qual eu me vejo aqui discipólogo passivo nessa ação. Só isso, lamentar apenas. Eu tenho 73 anos, eu advogo a 49, 2 como solicitador de acadêmico, 47 como advogado, e é a primeira vez na minha vida profissional que me veja nessa situação. Realmente, posso dizer, é mágoa profunda contra essa situação. Como advogado, eu sei que tenho que proceder à minha defesa e seguir em frente. Obrigado. 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 Obrigado.